Alexandre XRE300 filmando agora as paisagens da Mata Sul de Pernambuco Fires N17 melou a moto ali rapaz interessante um cemitério lá em cima a igreja aqui embaixo e uma estradinha ligando a igreja ao cemitério estando na estrada entre Caniutinho e Palmares tem um monte de bananas bananeiras 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 E mais bananeiras Olha aí, tá vendo? Não é só canavial Tem um bananal Fazenda Piramigi 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 Fazenda Piramigi